Com a caneta pique daquelas comuns Um papel amassado usado por alguém Eu rabisquei esse recado Com meu coração batendo errado Dói de escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada, leia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete O operatório mais atualizado do Brasil Tem mil nomais Dói de escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada, leia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Começou, começou o Rancho do Pida Com meu querido Devinho Normais Seja bem-vindo ao nosso Rancho, meu amigo Tudo certo? Tudo bom Tá um prazer imenso estar aqui nesse convite maravilhoso De última hora, eu já tava tomando até cachaça E maravilha É bom que já chegou do pique Cara, já tá um fluxo aqui, viu? As meninas bonitas aí também Eu ia perguntar, tá o fluxo dos fluxos aqui Esse Rancho do Pida? Tá o fluxo dos fluxos Esse bordão não pode faltar nunca, né? 2018 foi um ano incrível pra você, né? Um ano de divisor de águas na sua vida Cara, foi muita coisa nesse ano Um ano de 2018, né? Imagina o São João que foi todinho na Bahia A gente fez 49 shows em São João Calma, gente 49 shows em um mês, é isso que você quer dizer? Um mês de junho? A gente fez um mês de junho E tudo foi na região Foi mais na Bahia do que Sergipe Foi pouco Sergipe A Bahia te abraçou de uma forma especial Abraçou demais Mas a gente, quando a gente veio pela primeira vez Eu pensei que a gente não Ah, Devinho não vai entrar na Bahia não Vai dar conta? Será que não vai dar conta? Aí a galera abraçou A primeira música história lá Que a galera cantava muito foi a Oi Depois só ia mexer comigo Acho que estou amando pela primeira vez Essa daí Aí a galera começou a abraçar o boyzinho E daí começou a vir 30, 40, 50 shows na Bahia Toda hora tem show na Bahia Coisa gostosa Aproveita aqui e mandar um grande abraço Pro meu querido cabeça Alô, Fabiano Sucesso aí Augusto Produções Sucesso Só está começando o Rancho do Pida Hoje com o querido David Novaes A gente continua com música Vamos curtir o que agora? Vamos embora Vai embora, Solê Pro fluxo Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Mas é a primeira vez que eu conheço Eu tô beijando outra pessoa Eu tô beijando outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai 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 É a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Depil não vai Oh vai sim Um acontecimento Solteiro não trai não né Rapaz sei lá eu não sei se solteiro ainda O cara mesmo Quem é solteiro não tá com né Não tá namorando fixo Mesmo tá namorando em casado eu acho que entra ainda né Quer tomar uma pinguinha aqui? Rapaz não faça Você é de pinga Depil? Não faça isso Qual é a bebida predileta? Rapaz aqui é o quê? Cachaça o quê? Aqui é a cachaçinha O nome dela é reserva especial O nome dessa cachaça sabe qual é? Tu bebe também? Eu tô aqui fazendo misancene Mas a gente celebra Sabe qual é o nome dessa cachaça? Não Fluxo dos Fluxos Então já dou o nome aí Vai lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha só o modão Ele virou pra valer Na falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e devinho E devinho É isso aí Ô devinho Você falou aí 40 shows no São João Rapaz Eu vejo seus stories Tem muitos shows Você realmente viajando muito Fazendo muitos shows Tá ganhando dinheiro Graças a Deus O dinheiro tá entrando E devinho tá gastando com o quê? Rapaz Devinho gosta de gastar esse dinheiro O cachê do show Gosta de gastar no fluxo No fluxo Isso aí A gente tá com uma agenda de shows Agora muito maravilhosa Graças a Deus Cada dia mais crescendo Até minha avó tava falando Comigo né Devinho nunca imaginava isso Que ia acontecer da gente E eu tocava em bazinho Fecha tudo Isso e aquilo Devinho tocava Nem casa de show Em aniversário Era embatizado E hoje graças a Deus Tá tendo uma agenda de shows Muito grande né A gente em setembro agora Vai fazer uma turnê agora na Europa Que maravilha hein Ô coisa boa A gente toca Só sei três lugares Só sei que é seis shows lá Mas esses três lugares Eu já sei um dia Zurique Amsterdã e Genebra Mas no meio tem Lisboa também Que maravilha A gente vai fazer essa turnê lá Junto com a banda Calcinha Preta Que delícia É a mais gostosa do Brasil Agora geralmente os artistas Quando fazem esse tipo de turnê na Europa Já organizam uma mini férias Pra ficar Pra curtir também a Europa Aí vai ser massa Estou aqui em Amsterdã No fluxo Vai ver a neve Vai ver a neve Vai ver a neve Vai gastar esses euros Porque o menino tá ganhando Você fala de sua avó aí Aproveita e manda um grande beijo pra ela Beijo na lua Ela gosta muito do Cílio e Lupina Ela controla muito você Até hoje em relação a esses gastos Rapaz ela agora Eu vou até dar uma bruca nela Ela agora Quando ela tá almoçando Ela fica tomando uma dose de pitua Agora tá bebendo gachaça Que isso é a pé Mas é isso aí Fica aqui uma mensagem de paz A gente vai pro rápido intervalo Mas a gente continua com o Devil Noves aqui com música Porque no Pida é diferente No Pida é mais gostoso Ancho do Pida É com você Amor Amores, amor Se não tá entendendo A minha saudade não é de você É de alguém que você já foi Você mudou demais E olha quanta diferença Entre seu antes e o seu depois Do que adianta ter um coração de multidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Eu era o seu melhor Meu amor Reis, amor Até te esperei Mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Não era amor Se não tem mais a gente Meu amor Reis, amor Até te esperei Mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Você pediu pra me perder pra sempre Você não tá entendendo A minha saudade não é de você É de alguém que você já foi Você mudou demais E olha quanta diferença Entre seu antes e o seu depois O que adianta ter um coração de multidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Meu amor Reis, amor Até te esperei Mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Não era amor Se não tem mais a gente Meu amor Reis, amor Até te esperei Mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Você pediu pra me perder pra sempre Pra aquele que gosta de sofrência Seja velho ou seja novinho Aqui no Rancho do Pida tem o garoto devinho Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar O nosso lance era uma distração E o meu corpo era uma diversão Mas na madrugada vem me procurar Olha que tá sentindo falta Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar Vejo que tava errada E tá desesperada E tá desesperada Um local pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o meu coração O nosso combinado O nosso combinado era não ligar Que era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão Mas na madrugada vem me procurar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar Saio na madrugada Tá desesperada Louca e malvada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar E vem me procurar E vem me procurar É isso aí! Estamos de volta! Chega junto aqui Rancho Dupida Hoje com Devinho Nós estamos aqui com os chifres, né? Esse capacete bacana O último a saber O último a saber Isso é uma verdade pra você? Ou isso é ilusão? Sei lá, eu nunca fui o último a saber de nada não Eu sempre fui saber Ficou sabendo logo de cara, né? Eu sempre fui o primeiro a saber, né? Chegou, falou Mas pelo que eu só acredito vendo nas coisas Eu não acredito se for falando não Fica aqui uma mensagem de que, Devinho? De paz Pra você, é de paz Deixa pra lá Olha só, eu fiquei sabendo Fiquei sabendo aqui que o menino tá solteiro Acabei de ficar sabendo aqui Ele me confidenciou Mas é a vida, é a vida Eu fiquei sabendo Mas eu fiquei sabendo que cantor não pode namorar não, eu acho Você recebeu essa informação, né? Cantor não namora É, mas é a vida Deixa eu te perguntar uma coisa Você é jovem e você tá com quantos anos? Tô com 22 anos 22 anos Mais jovem possível Fazendo um sucesso incrível É complicado realmente ter um relacionamento sério? Rapaz Você sentiu isso na pele? Eu não vou mentir pra você que É, eu tive vários Rapaz Eu tive vários relacionamentos, né? 22 anos Já tive vários relacionamentos Já tive um sete relacionamentos Mas o único que durou mais foi esse, nove meses mesmo Porque os outros foram cinco meses, seis, quatro Mas é um... É também uma coisa importante a gente também namorar Porque tem uma pessoa do seu lado também Que cuida de você Que te apoia, né? Que isso é aquilo que ele apoia Mas também é muito tentador de cabeça Isso, aquilo É... Muito ciúme É... Muito ciúme, muita briga Porque se o cara estiver viajando Ah, já tá aí com as negas aí Num ônibus, isso, aquilo Mas é uma coisa muito complicada Mas tá solteiro Acabou a vida dela A vida é minha E esse aí é o fluxo E vida que segue Deixa eu te perguntar uma coisa Você aí falou aí 22 anos, muito cedo Muito jovem Fazendo sucesso já, né? Ganhando dinheiro Tendo sua independência financeira Ajudando muitas pessoas também Ajudando sua família É... Isso é muito bacana Você tem um futuro muito promissor Também na música A gente vê seu sucesso realmente Muita gente que falava Ah, o sucesso de David vai ser passageiro Eu acho que você escutou também Isso muito dos bastidores E também a gente de imprensa Colegas de trabalho A gente também escutava isso Não, acho que esse menino Veio fazer sucesso e tal Mas vai ser passageiro Tá aí, né? A prova viva aqui É o oposto O cara continua fazendo sucesso Lotando shows Participando de grandes eventos É, muita gente Falava antes que A gente ia ser É... Só ia se estourar em Segipte, né? Aracaju Isso aquilo E graças a Deus hoje A gente tá sendo Nacional, não A gente tá sendo internacional Que já vai pra Europa Vai pra Europa Vai pra Europa fazer shows Pra você ver Eu fui pra uma... Eu fui pra feira lá Pra... Pra... Comer um pastel caldo de cano, né? Porque eu tenho a costume Com a minha avó Quando eu era lá no Santo Otônio Aí... A gente... Eu fui lá Comer um pastel caldo de cano A mulher me chamou de ridículo Do meu lado Ridículo? A mulher disse bem assim Vixe, você é ridículo Aí eu disse... Ridículo por quê? Ela disse... Você tendo dinheiro Tem o que quiser Pra você mandar o povo Levar pra sua casa Ela disse... Se você quer um pastel Eu pago pra você também Aí você vai dizer... Olha, Devinho não vai pagar um pastel pra mim? Mas o povo... Mas o povo... Não, mas o povo fala... Coisa sem noção Não sabe o que a pessoa passa na vida Pra estar aqui hoje Lógico, muita batalha É... O cara chega pra mim e diz bem assim... Ah... Você, Devinho, só dou dois meses, três meses E hoje... Caramba, Devinho... E aí, Devinho, meu brother, você tá estourado É... Você é o seu brother Olha aí, tamo junto Não sabe o que a pessoa falou por trás Você já... Já se expôs algumas vezes Nas redes sociais No Instagram, né? Já discutiu com o fã Já discutiu com algumas pessoas Fala algumas coisas Que as pessoas, né... Ficam reclamando... Ah... Devinho falou demais e tudo Você se arrepende desse seu posicionamento? Ou você disse... Não, vou trabalhar e vou ser assim mesmo? Cara, vou mentir pra você Não vou mentir pra você Porque eu sou um cara realista mesmo Eu falo na cara da pessoa, né? Porque eu não vou estar a me esconder Não vou estar falando nas costas da pessoa Olha... Se eu não gostei daquilo Eu falo na cara Olha... Não gostei disso... Tal... Da próxima vez, isso, aquilo... Mas... É... Eu discutia muito com os fãs, né? Tinha gente que me seguia Não sei pra quem me segue, né? Se fala mal de mim Não sei pra quem me segue Aí... Fica aqui uma mensagem de par Muita gente fala Dizem assim... Poxa, Devinho... É... Você é pai demais, isso, aquilo Você só fala um bocado de besteira No Instagram, isso, aquilo, tal... Aliás... Eu sou conhecido como um cara... Muita polêmica parece minha, né? Porque, tipo... Às vezes... Eu não vou mentir, não De 100%, 50% eu falo... Tem coisas que eu falo errado E 50% tem coisas que eu falo certo Mas teve muitos vídeos Enrolando de polêmicas Muitos áudios também Muitas brigas Discutindo com fã É... Teve um fã mesmo que tava no palco Aí foi me dar um celular Aí eu peguei Aí foi me dar um celular de novo Mais uma vez Aí peguei e eu disse... Rapaz, esse menino Toda hora Vai me dar um celular O cara tirou foto comigo Com um camarim Tirou foto no final Tirou foto no começo Aí hoje Quer tirar de novo Mas sempre tem que atender os fãs, né? A pessoa não pode ser ruim Sempre... Por que você acha que o Devinho Tá nesse sucesso todo hoje? Por causa da simplicidade Hoje eu não tenho... Briga com ninguém Não tenho mágoa Com nenhum empresário Que já me humilhou bastante Hoje ele chega E aí Devinho Como é que tá? Tá bem? Vamos fazer uns shows aí? Vamos? Fala lá com o meu empresário Que não é eu que faço mais não Aí beleza Aí teve outro que... Eu fui tocar Ele me deu um biscoito Aí no outro dia ele me liga Aí diz assim... E aí Devinho, tá lembrado de mim? O cara que lhe deu o biscoito Rapaz, não acredito nisso não O cara que te deu o biscoito Rapaz Boa interpretação é essa Mas muitas coisas que acontecem Nas nossas vidas E hoje graças a Deus Tô muito feliz Sempre minha banda maravilhosa Acompanhando também Nos shows Todo mundo No fluxo dos fluxos Alguns aí solteiros Mas tem uns ali Que dizem que é solteiro Mas tá namorando Mas é isso aí Sempre com a mensagem de paz Deixa eu te perguntar Você considera hoje Qual o seu maior sucesso? O maior sucesso? Que explodiu mesmo Qual foi o seu maior sucesso até agora? Rapaz, eu nunca pensei Que o Baby Alô Ia superar o Alô Dom do Bar Porque a gente começou com o Alô Dom do Bar Agradecer ao Wesley Safadão Que fez esse convite maravilhoso Pra gente gravar a música Assim que a gente lançou o Alô Dom do Bar Quando a gente gravou o clipe com o Wesley Deu mais de 50 milhões de visualizações Foi uma coisa boa pra gente Aí do nada A gente pega uma outra música Vamos ter que estourar outra música Senão Alô Dom do Bar Não vai ficar Alô Dom do Bar Você vai cantar janeiro, fevereiro, março, abril Só Alô Dom do Bar Aí vamos escolher outra música Daí a gente escolheu aquela Baby Alô Só que Baby Alô Ela tava no rap Pensando bem Vocês se merecem Mais a sua história Parecia Hungria misturada com Racionais Ao mesmo tempo a música Mas aí a gente Eu não queria gravar essa música Eu não queria gravar ela Porque eu disse Rapaz, essa música é muito feia, velho Mas vamos gravar ela, vai Quando a gente gravou Aí do nada Começou a vir os vídeos Um bocado de gente Baby Alô Aí aparece uma com o marido O outro com o namorado O namorado com o namorada Aí do nada apareceu crianças As crianças cantando Aquela menininha mesmo Uma bem pequenininha De dois anos Cantando Baby Alô Ela disse Rapaz, tá estourada essa música E essa música Queira que não queira Ela Mesmo assim Mesmo ela Não tá cantando mais Mas mesmo se tá se tornando um sucesso ainda Mas foi a música que te projetou A gente canta E o povo ainda continua cantando E eu vou pedir ela agora Pra você aqui no Arranjo do Pida Pode ser? Sério? Vamos embora No Pida é diferente No Pida é mais gostoso Vem com a gente Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Vai Vai Pensando bem Você se merece Mas a sua história Não vai acabar bem Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de um E já agora Eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá a esperar Que ela tá livre como um passarinho Eu vou ver se eu escolho uma mulher Pra cantar essa parte comigo Vai, vai Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te traí Aquela pouca coisa estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Sorte que eu errei Sua ingrata Uma burgo é minha Como a culpa é minha Como a culpa é minha Como a culpa é minha Explique, explique, explique agora Como a culpa é minha Pensando bem Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora Eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá a esperar Que ela tá livre Como um passarinho Para... Deixa eu ver se tem outro Deixa eu ver se tem outro Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te traí Calma a pouca coisa Estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Sorte que eu errei Uma sorte Sou ingrata Como a culpa é de Léo do Pida Me explique, explique, explique agora Como a culpa é minha Me explique agora Sucesso! Já sabe, qualquer dúvida em relação às festas Acesse o nosso site Pida.com.br E aproveitar aqui e mandar um grande abraço Para os nossos apoiadores Parceiros aqui do Rancho do Pida A Celaria Leal Que fica ali na Rua do Canal No Rio Vermelho Um grande abraço aí Para Dona Josete E senhor Edmario A Silite Fazendo a iluminação aqui Muito bacana Vitor Pinheiro Um grande abraço, meu querido Marcos do Berrante Presente sempre aqui com a gente A Loja Vaqueira Um abraço pra você aí, meu querido Sandro Acesse aí Arroba Vaqueira BR Galos Espetinhos Galos Espetinhos aí E Jefferson Borges Um abraço querido E o Chef Grill Renato Barbosa Um beijo também Para a galera aqui da Efeitos Indoor Alisson Moura E para a galera, claro Do Rancho Pumuarama Esse espaço maravilhoso Onde está acontecendo a gravação Do Rancho do Pida Fernando Augusto Um abraço querido Alex Lecó E Thiago Tonha Um abraço pra vocês E obrigado Por estar cedendo aqui Esse espaço maravilhoso Meu querido Chegou nosso horário aqui Fluxo Obrigado pela presença Show de bola Banda Sucesso pra vocês Eu quero agradecer a você Pelo espaço também Quero agradecer a galera do Pida TV Aratu Muito obrigado também Pelo carinho Agradecer também Essas meninas maravilhosas Que também estavam noção aí No Fluxo Dá pra fazer até um grupo Do WhatsApp Não do grupo Fluxo Mas é isso aí, tamo junto Muito obrigado meu papito Do Pida é diferente Do Pida é mais gostoso Rancho do Pida Uhul Repertório novo Novo Novozinho Se liga meu filho Tu quer acendo meu celular, mulher Vou te dar agora Vai O amor me pegou Foi de jeito No meu peito Só que fiz besteira Com ela Eu vacilei Até todos meus Montadinhos Apaguei Mudei meu status Hoje eu tô comportado Agora eu sou a pessoa certa Pra ficar do seu lado Baby não vá Baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular Uhul Baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular Quebra Vai Uhul Teve um novo país Ó Ó Ó Sim Ó Simbora Receba Se liga no Pida, menino O amor O amor Me pegou O amor Foi de jeito No meu peito Só que fiz besteira Com elas Eu vacilei Até todos meus Montadinhos Apaguei Mudei meu status Hoje eu tô comportado Agora eu sou a pessoa certa Pra ficar do seu lado Baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular Vai Baby não Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá Como é assim? Sim, bora Me tem mais Oh, mais e mais Oh Minha senha do meu celular Uh